Oi, oi galera do canal da Sabrina Bernini, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maísa e hoje eu tô aqui invadindo o canal da Sabrina pra convidar você que ainda não me conhece, que ainda não assistiu meus vídeos pra fazer parte da minha família também. O link do meu canal vai estar aqui na descrição, aqui embaixo, tá bom? E eu quero você fazendo parte da minha família e estar lá juntinho comigo rumo a 1k de inscritos aqui no YouTube, tá bom? Um beijo e é com você, Sabrina! Bom dia, gente! Bom dia não, boa tarde, hoje eu ia gravar um vlog pra vocês mudando a nossa rotina e começando o desmame na Maite, só que o que aconteceu? A gente ficou dois dias na área de lazer, tanto que eu ia ter gravado um vlog só que eu não consegui porque meu celular tava sem carga e não dava pra mim ficar apoiando carregando e toda hora tirando do carregador e eu acabei não carregando ele, mas a próxima vez que a gente for pra lá eu gravo e como a gente tava bem cansada, a gente acabou acordando tarde na verdade eu acordei dez e pouco da manhã, só que aí eu fiz o que eu tinha que fazer e voltei a dormir e a gente acordou duas horas da tarde, que são agora e vai ficar meio difícil eu querer desmamar a Maite porque ela já tava mamando enquanto a gente tava deitada ela já mamou, então se eu oferecer um almoço pra ela duas horas da tarde ela não vai querer então eu vou fazer um lanchinho aqui pra ela e vou gravando um pouco desse dia pra vocês, tá bom? então já vai deixando o like se você gosta desse tipo de conteúdo que são vlogs se você é novo por aqui já se inscreva, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos aqui do canal e me siga lá no meu Instagram que eu tô tentando ser ativa ao máximo lá e mostrar mais do que eu posso, né, pra vocês, então me sigam lá e agora roda a vinheta e vamos pro outro então, gente a Maite tá aqui, ó, fazendo arte não deixou eu terminar de arrumar a roupa dela, ó tá com a etiqueta pra fora sem a botar o botão e tá gritando igual uma doida, né, Maite? porque toda vez que ela vê eu conversando com alguém ou gravando um vídeo ela começa a gritar já na intenção de me interromper vou fazer um lanchinho aqui pra ela como vocês podem ver ó, fala, fala, o que foi? fala oi, titias vou fazer um lanchinho aqui pra ela não sei se ela vai comer porque ela mamou mas então eu vou oferecer pouca coisa e de bebê eu não vou dar nada porque ela mamou se eu der leite ela não vai tomar e é bom porque ela toma bastante água também o dia inteiro ela gosta de tomar bastante água então depois que ela comer eu vou oferecer água pra ela e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou deixar ela aqui comendo o pãozinho dela. A Lana vai dar uma olhadinha nela. E vou eu tomar meu café da manhã tarde, né? Eu, gente, eu tenho uma alimentação horrível, péssima. Preciso mudar, preciso fazer exercício, preciso mudar assim totalmente. Mas hoje, me desculpa, eu vou comer pizza logo duas horas da tarde no lugar do café da manhã. E é bom porque já sustenta. Eu não vou fazer almoço uma hora dessa. Então, eu vou comer o que tem aqui. Que ontem a gente pediu uma pizza e eu vou comer pizza. E o meu vício, que é a Coca-Cola. E eu preciso cortar imediatamente. Mas hoje pode porque eu tô muito cansada de ontem, tá? Então, eu vou comer. Eu tava aqui terminando, né? De comer. E olha isso, gente. Ainda tá limpo, viu? Eu vou pôr um vídeo aqui do lado de como ela tava enquanto eu tava aqui comendo. Ó, assiste aí. Olha a situação, gente. Tava gostoso, filha? Tava? Quer água agora? Vamos tomar água, limpar a boca? E a roupa também, gente. Olha isso. Acho que eu vou dar um banho nela. Porque eu já sabia que ela ia almozar, né? Então, vamos pro banho? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Responde. Vamos tomar banho? Não quer responder. Gente, ela fala algumas coisas. Ela interage bem com a gente. Só que quando eu tô gravando, ela finge que não fala. Olha lá. Fica quieta, fica com vergonha. Ó, ainda veio querer comer a minha pizza ainda por cima. Gulosa. Que menina gulosa. Eu vou lá ver se ela comeu tudo os pãozinhos dela. Porque eu acho que ela comeu só a Nutella. Você comeu tudo? Eu vou lá ver e vou dar um banho nela. Porque... Olha a roupa também. Olha aí. Então, vamos direto pro banho. Saiu andando. Ela ama queijo. Pedi o pizza, dei um pedaço pra ela, sentou aqui pra comer. Tá linda, né, filha? Que sua boca é cheia de Nutella, comendo pizza de queijo. Senta aí pra ela comer. Come. Que linda, papando tudo. Gente, eu ia dar banho na mãe ter, só que ela correu na casa da minha tia, que minha tia mora no fundo. Trouxe minha avó aqui pra sala, ó. Vou colocar um pouco de sorvete pra ela tomar, que tá muito calor aqui na minha cidade. E vou aproveitar pra limpar o quarto dela. Agora a mãe ter voltou, ó. E pegou os pãozinhos que ela não tinha comido. Então vou pôr um pouco de sorvete pra minha avó. Gente, esse sorvete... Maravilhoso. Não é parceria, tá? Eu comprei, mas ele é divino demais. Eu amo. E vou pôr pra minha avó aqui. 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 Gente, agora eu dei uma banana pra ela. Porque ela só tinha comido aquelas bisnaguinhas. E... Um pedacinho de nada de pizza. Então agora eu dei uma banana pra ela. E ela tá assistindo televisão. E ela tá assistindo televisão. Gente, eu acabei de limpar aqui. Aqui é a copa. Aqui é a copa. Eu ia limpar o quarto da Alana, só que... Assim, ela dorme com a minha avó. Aí ela pegou e falou que ia limpar. Ela foi e limpou. Aí eu já vim pra cá, limpei tudo. Vim pra sair pano, vai vir pra sair pano, vai vir os potinhos dos gatos. Eles já derrubaram a ração ali, ó. Mas eu já vou pegar e pôr no potinho de novo. E eu vou deixar as cadeiras assim. Porque ninguém usa essa mesa, então... É melhor assim. Vou deixar assim. E tudo limpinho. Vem, vamos tomar banho. Vou dar um banho nela agora. E... Vamos, mãe T. Aí ela tá comendo de novo. Foi lá na casa da minha tia. E a minha tia já deu alguma coisa ali pra ela. Porque eu acho que é bolo. Sobe. Vou esperar ela terminar de comer, então. E vou dar um banho nela. Não para, gente. É o dia inteiro. Aí eu vou dar um banho nela. Gente, a mãe T tinha dormido. Na verdade, eu acabei de limpar a copa. Fui pra sala. Ela pegou e sujou a copa de novo. Jogou a ração dos gatos. Tudo dentro da água. E jogou a água tudo pro chão. Aí eu limpei de novo. E coloquei ela no quarto. Briguei com ela. Falei que ela ia ficar de castigo. Porque ela sabe que é errado. Tanto que ela já fala que não. Quando ela sabe que é errado. E mesmo assim, ela faz. Então, eu tô colocando ela de castigo no quarto. Coloquei ela lá no quarto. Falei que ela tava de castigo. Aí ela pegou e dormiu. Dormiu um pouco. Aí eu nem gravei pra vocês. Aí agora ela acordou. Comeu metade de uma banana. Porque ela me pediu. Aí eu dei pra ela. E agora a gente vai tomar um banho. Nós duas juntas. Né, filha? Ó. Fala oi pra titias. Ai, que linda, amor. Eu gravei algumas coisas lá no Instagram. Então, me sigam por lá. Que vocês vão ver todos os meus status. A minha conta tá privada agora. Só que eu aceito todo mundo. Então, me sigam por lá. E agora a gente vai tomar banho. Então, não tem como eu gravar pra vocês. Porque, né? Vamos, filha? Tomar banho? Ó. Tá mexendo com o que não deve. Subiu aqui sozinha. E já tá mexendo com o que não deve. Porque, assim, gente. Eu e a Maitê tomamos banho junto. Já tem um bom tempo, né, filha? Faz um bom tempo que ela não toma banho na banheira. Desce daí, vem. E a gente toma banho junto. Porque aí... Mais fácil. Ó. Tá brava porque eu tirei ela da cadeira. Então, desce. E depois daquilo que eu comei cedo. Cedo, assim. Tarde, não comi mais. Então, eu vou tomar banho pra gente jantar. Porque eu tô com fome. E vou gravando pra vocês. E vou tentar postar esse vídeo ainda hoje, tá? Separei aqui o que a gente vai usar pro banho, né? Nossas toalhas. O sabonetezinho. O shampoo, o condicionador. Meu e dela. E já deixei aqui separado o que eu vou pôr nela assim que sair do banho. O vestidinho tá limpo, tá, gente? Só que chocolate mancha. E ficou essas marquinhas. E já separei aqui tudo que eu vou usar nela. E agora a gente vai pro banho. Pegar essas coisas e levar pro banheiro. Ó, gente. Essa aqui é uma eternidade real. Pra quem acha que é só postar foto na internet, que é mil maravilhas, tá? Não quer mais tomar banho, né, Maite? Porque toda vez que vai tomar banho, ela vai correndo pro banheiro. Aí ela quer se molhar sozinha, quer tomar banho sozinha. Não quer que eu dê banho nela. Quando eu começo a lavar o cabelo dela, lavar ela, ela já começa a chorar. Né, filha? Ó, não quer nem olhar pra mim. A hora que eu saio do banho com ela, fica chorando sem parar. Sem motivo nenhum. Isso quando ela não sai correndo pra não querer trocar de roupa. Tem dia que ela não quer pôr fralda, não quer colocar roupa de jeito nenhum. E a hora que liga a câmera, ó, para de chorar, finge que tá tudo bem. A hora que eu desligo a câmera, parece que ela já sabe, abre o bocão de novo. Não tá fácil. Gente, eu troquei a roupa dela, que eu ia pôr vestidinho, só que eu peguei um shortinho jeans e uma blusinha. Porque a Lana quer ir comer fora. Então, eu peguei uma roupinha mais bonitinha e vou arrumar ela aqui rapidão. Nossa, tô falando ruim hoje. E tem que me arrumar ainda, fazer meu cabelo, porque, né... E vou gravando pra vocês. Mãe. E eu vou passar esse repelente nela também. Ele é recomendado pra criança com 3 anos. Só que eu já passei nela e não deu problema nenhum. E então eu vou passar hoje, porque ela tá cheia de pernê longo. Até eu comprar um próprio de neném. E então eu vou passar hoje. E então eu vou passar hoje. E então eu vou passar hoje. Gente, fiz meu cabelo. E a gente vai lá no MAC. Vai ter... Tá de um jeito hoje que eu não tô aguentando. Gente, ela não para de chorar. Ela não para de gritar. Ela não deixa eu conversar. Ela não deixa eu gravar vídeo. Ela não deixa eu fazer nada. Nada. E a gente já pediu o Uber e eu vou gravando pra vocês, tá? A gente vai lá rapidinho e já vai voltar pra casa, porque tá tarde. Estamos aqui no MAC. Mamãe e as filhinhas, né? E a gente vai comer. A gente já fez o pedido. Peguei o MAC feliz pra mamãe ter. Tenho um brinquedinho aqui, só que eu vou abrir só em casa. Pra ela não perder. E agora esperar. E antes que vocês me perguntem, gente, a minha avó ficou com a minha tia. A minha tia mora na casa no fundo. E quando a gente sai, a gente chama ela pra olhar a minha avó. Aí ela foi lá ficar com a minha avó pra gente vir aqui. A Maitê já querendo brinquedo. Em casa amanhã. A Maitê já tá pedindo coca, ó. Chegou os nossos lanches já. E a gente vai comer. E a Maitê tá dando trabalho, gente. Pelo amor de Deus. Não quer parar quieta, ó. A única coisa do MAC é melhor do Becão. Ela quer jogar tudo no chão. Se deixar. Tá vendo? Gente, cheguei aqui. Fui lá no MAC, né? O que aconteceu? A Maitê tá muito sem educação. Muito. Né, filha? Tá muito sem educação. Não sei se ela tá revoltada com a vida. O que que tá acontecendo. Mas de uns dias pra cá, ela tá muito sem educação. Tudo ela quer bater em todo mundo. Mostra a língua. Briga com os outros. Faz assim. Hum, hum. Pras pessoas. Ó, ela tá rindo que eu tô falando. Eu tô falando sério. Você tá sem educação e feia e chata. Ninguém vai gostar mais de você. Desse jeito que você tá. Ó, gente, ó. Aí a gente tava lá no McDonald's. E o que que aconteceu? Ela tava mexendo com os outros. Né, Maitê? Eu fui brigar com ela e falar pra ela sentar. Coloquei ela sentada, né? Sabe o que que ela fez? Começou a me chutar. Ó. Me empurrando aqui, ó. Me batendo aqui, ó. Tá desse jeito, gente. Não tá fácil. Começou a me chutar lá dentro do McDonald's. Aí, eu vim embora. E ela também fez cocô lá no McDonald's. Então, eu não tinha levado nada pra trocar ela. Porque eu tinha acabado de dar banho nela, né? Então, eu falei, ah. Falou da limpinha, né? Coisa rápida. A gente só vai lá comer e vamos vim embora. A menina cagou. Aí, subiu aquele fedor, né? E ela já tava fazendo passar vergonha lá. Querendo me bater, ó. Grudou meu peito, ó. Agora. Tá difícil tirar do peito também. E... Ah, eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, aí como ela já tava me batendo lá, fazendo passar vergonha. E eu não gosto de ficar brigando com ela em público, né? Corrigindo ela também, porque eu ponho ela de castigo. Não tem como eu pôr ela de castigo no McDonald's, né? E aí, ela fez cocô. Aí, eu já peguei. Nem terminei de comer. Trouxe meu lanche embora. A gente pediu Uber e já veio pra casa. E agora, eu vou dar um banho nela. Pra ver se ela dorme. Vou ter que dar outro banho, né? Pra ver se ela tá cagada aqui mesmo. Já vai direto pro banho. Aí, eu vou fazer uma massagenzinha no corpinho dela. Pra ver se ela dorme. E... Já volto aqui pra vocês, ó. Vou tirar ela do peito. Porque eu não vou dar peito. Sai. Solta o meu peito. Vai. Solta, 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 solta. E o pior é que ela não mama, sabe? Ela faz de chupeta. Chupeta, ela largou com 10, 11 meses. E o peito? Nada, ó. Mas você desce. Ó, subiu em cima de mim. Vou tirar ela do peito e vou dar um banho nela rapidinho. Vai, vamos tomar banho. Porque você tá fedida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cadê seu brinquedo? Mostra pras tias o que você ganhou. Ó, vem uma cartinha do Pokémon. Vou ligar o flash pra vocês verem melhor. Ó. Vai meter. Olha aqui pra mim. Tá com a cara tudo suja, ó. Vê essa cartinha do Pokémon. E o brinquedinho. Ó. O brinquedinho é assim. Aí você faz assim, ó. Você aperta o botãozinho e sai o negocinho daqui de dentro. Coloca, filha. Coloca certo. Vai. Olha lá, ó. Não vai muito longe. Mas ela é pequenininha também. Ela nem sabe apertar esse botão direito. E essas unhas dela já saiu tudo esse esmalte. Que a Lana passou. Eu já vou até aproveitar. A hora que ela dormir, vou tirar. Não, a carta não. Ó, ó. Agora eu vou lá dar banho nela, gente. Que eu tô cansada. Olha, titias. Tomei banho. E tá comendo o lanchinho dela agora. Vou deixar ela comer um pouco. Não tudo. E vou pôr ela pra mamar. Porque a noite eu não quero cortar o peito dela. Eu acho que ela não vai nem comer. Aí daqui a pouco eu vou pôr ela no peito. E tentar fazer ela dormir. Olha, gente. Minha bebezinha dormiu. Gente, a neném dormiu era umas 4 horas. E agora é 5 e pouco. E agora que eu lembrei de vir finalizar o vídeo. Pra poder editar e mandar pro canal. Eu tô muito cansada, gente. De verdade, a Maitê tá numa fase que tá terrível. Terrível de verdade. E eu tô ficando muito cansada. Muito demais. Nem sei se eu vou conseguir levar ela no pediatra. Provavelmente não. Porque já é 5 e pouco. E eu já tinha que tá lá no posto. Porque é pelo SUS esse negócio de posto. Então, já sabe, né? Então, eu acho que vai ficar pra terça-feira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe bastante like. Que me ajuda na divulgação. Se você é novo por aqui, já se inscreva. Ativa o sininho. Pra receber os próximos vídeos do canal. E me siga lá no meu Instagram. Como eu disse, tá privado. Mas eu aceito todo mundo, tá bom? Então, me sigam por lá. Amores, não esqueçam de passar lá no canal da Maisa. O link vai tá aqui na descrição. É só vocês clicarem. Que já vai direto pro canal dela. Então, vão lá. Dá essa forcinha pra ela, tá bom? E é isso. Beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.